A zebra é mesmo um animal fascinante das savanas africanas. Para materializar a sua beleza, resolvi fazer uma tela utilizando a técnica Scratchboard. O começo de tudo é a base de tinta, que mais à frente veremos que será muito importante para os efeitos que farei. Como vou retratar uma zebra, escolhi a cor branca como base. E a cor preta como segunda camada. O secador de cabelo é mais uma vez para ajudar na secagem da tinta. O foco da pintura está no lado da cara, centralizando o olho. A técnica de Scratchboard consiste em usar um instrumento pontiagudo para arranhar a superfície a ser pintada. No meu caso, usei a espátula e a ponta de uma faca para arranhar a tela. O efeito pretendido é o espelhamento suave da tinta através das ranhuras. O tom das cores e o número de ranhuras é definido pelo gosto do artista. Após conseguir o efeito que eu queria, passei a pintar os detalhes com pincéis finos. Reforcei as bordas brancas para dar mais nitidez nas listras da zebra. O olhar da zebra foi um capítulo à parte. Como o olho deste animal é muito expressivo, dei maior atenção a detalhar essa parte da cara. Após terminar os olhos, preenchi novamente as partes brancas para realçar mais a pintura. E usei um bocadinho mais de arranhões para finalizar. Após terminar, vai verificar que a tela fica bastante arranhada e frouxa. Uma dica para resolver isto é criar uma mistura de primário ou de massa de modelagem, cola líquida branca e água. Passe uma de mão na parte de trás da tela e espere secar. Após a secagem, a tela recupera a tenacidade e resolve o problema dos arranhões aparentes. Gostei tanto do resultado da obra que até usei para ornamentar a sala da minha casa. Partilhem este vídeo com seus colegas e deixem o seu like. Artes Monalisa, artes para todos!